Senhora Presidenta, deputada Luzia Toledo, eu não poderia deixar de vir aqui a esta tribuna também para repercutir aí, com relação à Defensoria Pública, o ouvidor, né, o doutor Leonardo Ogione, que é uma pessoa preparada, assim como são preparados os demais defensores públicos, e eu sempre digo o seguinte, o defensor público é o advogado pobre, o defensor público é aquela pessoa que sempre está do lado daquele indivíduo que mais precisa, que não tem condições de pagar, essa que é a verdade, tem que ser prático, objetivo, eu não acredito que tenha nenhum deputado aqui que vai votar contra aqui o ouvidor, ouvidor geral, a criação desse cargo. Eu não acredito que todo mundo tem juízo e todo mundo aqui, todos os deputados, eles têm responsabilidade no seu voto. Então, eu não, com certeza, a Defensoria Pública, ela vem fazendo um trabalho brilhante e os defensores públicos, conforme foi dito aqui, são pessoas capacitadas, competentes, né, espero que esses profissionais, que não, se eles fieram a fazer concurso para outras categorias, têm condições de passar, mas estão como defensores públicos, fazendo o seu trabalho honestamente, né, dando ali atenção, levantando a autoestima, levantando a autoestima daquela pessoa que muitas vezes nunca chegou próximo a um advogado, porque não tem condições de pagar. Aí vai aonde? Vai lá no defensor público, chega lá e é bem recebido. Eu tenho informações e muitas informações de que os defensores públicos, são pessoas respeitadas, respeitáveis, respeitam o cliente, aquela pessoa que chega ali, né, e faz o seu trabalho. Agora, nós temos que dar as ferramentas. Como é que você vai trabalhar se não tem as ferramentas? A ouvidoria, com certeza, ela, o ouvidor, o ouvidor geral, ele é fundamental, ela é importante, até mesmo porque não acarreta nenhum custo. Só vai, cada vez mais, enaltecer o trabalho desses jovens profissionais. É isso é que nós queremos. Eu estou aqui muito tranquilo. Eu duvido que tenha algum deputado aqui que vai votar contra. Duvido. Aqui é aquilo que eu disse, todo deputado tem juízo, tem responsabilidade. Todos aqui foram eleitos por uma parcela significativa da população. E muitos que foram eleitos, que elegeram os deputados, precisam lá da defensoria pública, deputado Gilzinho. É importante. Então, é o mínimo que eles podiam pedir. E eu achei interessante, foi a simplicidade desses defensores públicos. Vai no gabinete, chega lá, conversa. Tem algumas categorias, tem algumas categorias que não vai no gabinete. Vai lá no comando geral achando que resolve o problema. E muitas vezes não resolve. Essa é que é verdade. Então, a pessoa, ela tem que ser humilde. Essa é que é a verdade. Não vai lá se conversar nem com o general quatro estrela e nem o coronel quatro estrela. Porque todo deputado aqui tem o seu valor e todo deputado gosta de ser respeitado. Por isso que eu estou aqui na tribuna da Assembleia hoje para fazer essa fala muito tranquilamente. Muito tranquilo. Muito tranquilo. O governador foi, atendeu, o projeto veio, está sendo, vai ser votado hoje. E eles estão batalhando por um cargo. Que, na verdade, não vai ter custo, que aqui eu não vi. Não vai ter nenhum custo. Nenhum custo vai ter para a sociedade. E se tivesse também não tinha problema não, porque isso representa muito para a defensoria pública. Deputado doutor Fernando. Então, é dentro dessa linha, dentro desse raciocínio. Quando alguém está precisando de um advogado, porque o advogado é caro, tem que pagar. Aí ele vai aonde? Vai lá no defensor público. Aí o indivíduo, pelo menos, ele vê uma luz no fim do túnel, deputado Denivaldo. Vê uma luz lá no fim do túnel. Vai lá no defensor público, o pessoal atende bem, dá a maior cobertura. É dentro disso aí. Isso aí é que é democracia. Essa é a verdadeira democracia. A democracia participativa. Democracia participativa, deputado Cacau Lorenzoni. Então, para mim, são projetos que eu defendo sempre. Projeto que é do interesse da sociedade. Projeto do interesse da sociedade. Projeto do interesse dos menos, os pobres. Vamos botar aqui. Aquelas pessoas que não têm condições de pagar. Por que que nós vamos aqui na Assembleia nos omitir? Ser omisso? Negativo. Aqui não tem negócio de omisso, não. Aqui é partir para cima e para resolver e acabou. Então, meu voto, com certeza, já está definido desde que o Leonardo foi lá no meu gabinete, conversou, bacana, cara simples, entendeu? Nunca pedi nada da defensoria. Nunca pedi, nunca pedi, mas sei que faz um belo trabalho, faz um belo trabalho e não é porque eu nunca... que eu vou deixar de votar aqui. Não. Eu acho que nós temos que votar e temos que... o mais importante, nós temos que avançar. Avançar. É isso que tem que ser feito. Avançar. Avançar dentro da constitucionalidade e avançar dentro da verdade. Avançar exatamente para poder trazer uma qualidade de vida para aqueles menos favorecidos. terrenos. Esse deputado Marcelão, Marcelo Cariacica Santos, esse é o nosso objetivo como deputado, como representante da população, é estarmos aqui e aprovar os projetos que realmente fazem a diferença. O governador mandou agora, recentemente, um projeto, eu discuti nas seis comissões, que foi a questão dos terrenos. Tão importante, o cara ter sua escritura, escritura registrada, terreno devoluto vai ser de propriedade, o cara que mora ali, que hoje não é dono, vai ser dono. Até 500 metros quadrados. Por isso que nós não poderíamos deixar de vir aqui para repercutir esse projeto tão importante, muito importante, muito importante mesmo, e sempre que os projetos do interesse social, deputado Gil Devan, vier aqui para esta Casa de Leis, nós estamos fazendo mais, nós estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Votando uma coisa que eu sei que a sociedade humilde, a sociedade pobre, a sociedade que não tem condições de contratar um advogado, a sociedade desesperançosa, ela vai começar a levantar a autoestima. A autoestima. E essa fala de todos os deputados aqui é importante, porque tem muita gente que assiste. Muitas vezes a pessoa não sabe nem que tem, eu acho que deveria ser até mais divulgado, o defensor público, aí já vai procurar o advogado. E o advogado cobra, é lógico, ele não vai trabalhar de graça, ele vai cobrar, mas a Defensoria Pública, ela com certeza está ali com o propósito de resolver e dar aquela assistência, que é uma assistência verdadeira, uma assistência jurídica àquele indivíduo que muitas vezes está perdido, não sabe a quem recorrer e quando recorre às vezes para outra instância recorre errado, mas quando caminha em direção à Defensoria Pública, com certeza vai encontrar homens e mulheres de bem, pessoas capacitadas, competentes e que com certeza estão ali porque querem fazer um trabalho brilhante para a sociedade. Por isso, nós estamos aqui exatamente para parabenizar e ao mesmo tempo falar alto e bom som que vamos votar um projeto que na verdade traz uma grande vitória para o povo, que é ele poder ter um defensor para defendê-lo na naquilo que realmente ele precisa e merece.